Olha, aqui sua baby fabrica tudo o que vende. E aí, sempre muda um modelo ou outro, um sai de linha, né? As peças de mostruário também vêm pra esse saldão. E nesse saldão você tem desconto de até... De 20, de 30, até 40, depende da forma de pagamento. Legal. Então você vai encontrar o que você tá vendo com preço muito pequenininho. Um exemplo de pátina, um de laca, um de marfim, um de mogno, um de mistura, tem um pouquinho de tudo aqui. E me dá um exemplo de preço então, Sérgio. Um exemplo de preço. Esse super berço em laca você vai pagar apenas R$ 352. R$ 352 é esse do jeito que você tá vendo? Exatamente esse modelo que você tá vendo. É chegar e levar, tá? Isso aqui é ponta de estoque, não é isso? Ponta de estoque. Agora nessa ponta de estoque você tem as peças pra complementar. Então você pode levar cômoda, combinando. Fora o que tá aqui, eu tenho várias peças no armazém que já trocaram de couro de modelo. Então você vê aqui, pode levar essa peça ou pode levar igual o que tá no armazém. Então faz o seguinte, é hora certa de comprar barato e deixar o quarto do bebê completinho. De segunda a sexta das 10 às 8, no sábado das 10 às 6, domingo do meio-dia às 5. Domingo só abre a loja da Rádio Auleste e da Teodoro Sampaio. E os endereços pra você, olha. Alcântara Machado, 2940. Avenida dos Carinás, 404 em Moema. E rua Teodoro Sampaio, 1223 no Jardins. E calçada das Orquídeas do Alphaville, número 192. Gente, o telefone é 6692-9505, tá à sua disposição. Pode vir, o pessoal é super atencioso, você vai tomar um cafezinho gostoso e vai fazer uma boa compra aqui. Pra você que tem bom gosto e quer gastar pouco. Então vem.